Pessoal, bom dia, meu nome é Ricardo do canal R.A. Martelinho mostrando Pessoal, quero estar mostrando para vocês aqui hoje Um serviço que foi feito aqui nesse cruze, aquele serviço mal feito lá Aquele serviço que o cara que preza por um bom serviço no carro Ele não vai querer ver no seu carro, entendeu? Que é o chamado serviço de porco, né pessoal? Não tem outro jeito de falar É o serviço de porco mesmo e pronto Quem gostou, gostou E é o seguinte, é assim que a gente fala Gostou bem, não gostou, amém Mas é o serviço de porco Pessoal, onde vocês passarem, oficina, qualquer lugar Que o cara estiver fazendo, empapelando o para-choque no lugar Se você parar naquele lugar para fazer o serviço do seu carro Você corre um grande risco do seu carro acontecer isso, tá pessoal? Pessoal, dá uma olhada aqui, ó Ó pessoal Dá uma olhada nessa grade Do farol de milha Toda cheia de tinta, pessoal, ó Dá uma olhada Não tem jeito, pessoal Se você não desmontar Esse é o resultado, ó Se o profissional que vai fazer o serviço do seu carro não desmontar Esse é o resultado Tá pessoal? Esse é o resultado que você vai ter no seu carro depois Tá? É... Dá uma olhada, pessoal Aqui, ó Olha, ó como que tem essa grade Cheia de tinta Aí a fita crepe que o cara passou Grudou na parte que pintou Entendeu? Aí fica essa porcaria de serviço aqui, ó Sem contar que, olha Ainda pegou tinta na grade, né? Sem contar que pegou tinta na grade Entendeu, pessoal? Vocês olham Aqui, ó O mesmo jeito da outra parte lá Dá uma olhada A grade do farol de milha Cheia de tinta Ó, dá uma olhada E eu não sei se eu tô falando merda Mas isso pra mim é um serviço de merda Um serviço de porco Porque o cara que leva O cara... Tanto... O cara que leva o carro Pra fazer um profissional desse aqui Pra mim ele não gosta do carro dele E o cara que fez é porco Infelizmente aí eu tô falando Se o cara que faz esse serviço aqui Desse jeito Tá vendo o vídeo aí E não tá gostando Eu não posso fazer nada, pessoal De repente ele tem... A gente tem uma diferença de preço aí Que eu cobro uns 200 reais a mais que ele Mas eu desmonto e faço o serviço direito E monto de novo Tá? Aí vocês olham aqui, ó O bico da grade, pessoal Cheio de tinta Entendeu? O bico da grade Cheio de tinta Sem contar Que tem vários lugares Que tem falha de tinta Se você for ver É... Tá vendo, ó A tinta... Ó, ó Isso aqui é uma falha de tinta, pessoal Nesse bico aqui, ó Isso aqui é uma falha de tinta Tá? Onde foi lixado de 1.500 1.200 Não sei E aí o cara não viu Só invernizou por cima Tá, pessoal? Então Naquele lance lá Ah, o cara é mais barato O barato é isso aqui, ó Esse é o barato Que vocês vão encontrar Tá? Procurem sempre pelo profissional Pergunte se o cara vai desmontar Entendeu? Pessoal Tem muito gente Tem muito cara Ó, o bico aí Tudo cheio de tinta Tem muito profissional Que ele fala Pro cliente Ah, se desmontar Se tá desmontando É... Depois vai... É... Precisa reconfigurar módulo O farol não vai funcionar Às vezes porque é um de LED É... O milha não vai funcionar Mentira, pessoal Montando tudo no lugar Uma que é tudo de conexão É tudo de cabo De via conexão Não tem como ficar emendando o fio Essas coisas Não é mais como o carro antigo Precisa estar cortando Tá fazendo Fito isolante Nada disso Pessoal Procurem pelo profissional Que desmonte Procure sempre Ele fazer direito Atente-se a esses fatos Quando vocês forem retirar O carro de uma oficina Entendeu? E é isso aí, pessoal Obrigado aí Quem gostou É... Se inscreve no canal aí Dê um like nos vídeos Pra estar ajudando Tá bom? Bom dia a todos, pessoal Que Deus nos ajude E é isso aí